Como lavar seu cabelo Para homens e mulheres, existem tantos tipos de shampoos e condicionadores para escolher na loja. É importante saber como encontrar o shampoo e condicionador que é certo para o seu cabelo. Digitar Porque comprar o tipo certo de shampoo para o seu cabelo é essencial. Para obter o seu cabelo para olhar e sentir-se o melhor, combine o shampoo e condicionador certo com a lavagem direita é técnicas de condicionamento, e você estará em seu caminho para grande. Procurando o cabelo Lavar o cabelo Lavar o cabelo cuidadosamente com água morna. O teu cabelo terá de ser completamente encharcado antes de aplicar shampoo. Usando água morna é importante, porque a água quente vai abrir o Cutículas em seu cabelo. Uma vez que seu cabelo é embebido em água morna, o cabelo vai começar a perder. Qualquer sujeira e construir acumulou. Além disso, a água quente vai ajudar o seu cabelo e couro cabeludo a absorver. Os óleos em seu condicionador. Deixe seu cabelo ficar completamente molhado antes de aplicar o shampoo. Considere o uso de um filtro de água que irá extrair quaisquer minerais duras de sua água. Seu cabelo vai lavar mais limpa e mais macia. Condicionar seu cabelo antes de shampoo se você tem cabelos longos. Isto pode ser novidade para você, mas se o seu cabelo cai passado seus ombros. As extremidades de seu cabelo precisa de mais condicionado para mantê-los fortes. Aplique uma quantidade de níquel tamanho de condicionador para as palmas das mãos e massagem. O suavemente para as extremidades de seu cabelo. Isto irá proteger suas extremidades de divisão e adicionar o brilho. Massageie suavemente shampoo nas raízes do seu cabelo. Medir um quantidade do tamanho trimestre de shampoo na palma de seu cabelo. Se você tem cabelo comprimento curto ou médio, você pode dobrar essa quantidade se o seu cabelo é mais longo do que o seu ombros. Esfregue entre as palmas das mãos e, em seguida, suavemente trabalhar o shampoo para o raízes de seu cabelo, massageando, não esfregar, como você vai. Além disso, certifique-se que você shampoo bem na nuca de seu pescoço. Seja gentil, não esfregue o cabelo e evitar movimentos circulares apertadas. Você não quer danificar ou quebrar as cutículas do seu cabelo. Não shampoo as extremidades de seu cabelo se você tiver um cabelo mais longo. Você Precisa de mais shampoo nas raízes, porque é aí que a maioria Do seu petróleo é Você precisa de menos shampoo ou nenhum shampoo em suas pontas do seu cabelo. Porque ele é o cabelo mais antigo e mais seco. Se você tiver de compilação do produto, você pode lavar os cabelos com um Purificando o shampoo uma vez por semana Lavar o cabelo e esprema o excesso de água Lavar o cabelo com água morna até que esteja livre de todo o shampoo Corre Seus dedos através de seu cabelo para pavio a água fora de seu cabelo Se Você tem cabelo curto Aperte delicadamente a água fora de seu cabelo ao meio e fim Para se preparar para o condicionador se você tiver um cabelo mais longo Condicionar seu cabelo Uniformemente distribuído o condicionador em seu cabelo se ele for inferior a 3 polegadas Longo Você pode usar uma quantidade do tamanho trimestre de condicionador Você pode deixá-lo em cerca de 2 minutos e meio E você pode usar Neste momento de fazer a barba ou tomar banho de chegada Se você estiver usando o condicionador para cabelos normais Você pode usá-lo todos Dia Lavar o cabelo com água morna Se você está recebendo compilação Se em seu cabelo Poderia ser devido a não enxaguar o cabelo bem O suficiente depois de condição Aplicar o condicionador no meio e as extremidades de seu cabelo Se você Tem o cabelo mais longo Esfregue um montão de tamanho trimestre de condicionador entre as mãos Não se preocupe em aplicar o condicionador para as raízes de seu cabelo Seu cabelo tem petróleo suficiente para as raízes de seu cabelo Prenda o seu cabelo para cima E terminar o seu chuveiro Quanto mais tempo o seu cabelo é Sendo condicionado Melhor ele vai absorver o condicionador Manter uma Grampo em seu chuveiro para uso repetido Você também pode usar um laço de cabelo para colocar o cabelo para cima Mas cuidado para não Para colocar o cabelo para cima apertado Porque você não quer prejudicar o Cutículas do seu cabelo Lembre-se Seu cabelo é a sua mais frágil quando está molhado Você também pode usar uma touca de banho para manter seu condicionador de enxágua Enquanto você está no chuveiro Deixar o condicionador no cabelo por 10 minutos após o seu chuveiro Se você tiver um cabelo mais longo Se você quiser sair do chuveiro rapidamente para conservar a água ou Você tem cabelo extra seca Isso vai dar o seu cabelo o tempo extra que Precisa absorver os óleos no condicionador Mantenha o seu cabelo em um clipe ou envolva seu cabelo em uma toalha para manter Lua para fora do seu caminho Lavar o cabelo com água fria Se você tem cabelo comprido O legal Água vai fechar as cutículas em seu cabelo e manter a umidade é Óleos selados em seu cabelo Você cabelo vai ficar mais brilhante se você se lembrar de fazer este passo Consistentemente durante a sua rotina chuveiro Certifique-se de enxaguar todo o condicionador fora de seu cabelo Se lá ainda está condicionado à esquerda em seu cabelo o condicionador vai deixar Seu cabelo olhar mole e oleosa Use uma licença no condicionador Existem licença em condicionadores comercializados Para os homens como as mulheres Deixar no condicionador irá fortalecer o cabelo E eles vão fazer o seu Cabelo mais flexível Depois de ter regado Aplicar licença em Condicionador para cabelos úmidos BDAD Aveda E Paul Mitchell tem produtos para licença em Condicionador para homens Alguns homens relatam que a licença no condicionador faz seu cabelo mais Administrável-se shampoo todos os dias Rode o tipo de shampoo que você usar se você tem caspa Isto é o Melhor método para combater a caspa Mudar um shampoo com ácido salicílico Um compiritionato de zinco e Um consulfeto de selênio para combater eficazmente essas manchas traquinas Também girar em um shampoo normal de vez em quando Ou um hidratante Shampoo se o seu cabelo está secando dos shampoos anti-caspa Se o seu cabelo ainda está flaking Acompanhar o seu shampoo com uma maçã Vinagre de lavar para combater a levedura e bactérias O Código 26 O Código 26 O Código 26 O Código 17 O Código 26